É o Wesley? É o Wesley? Tem que ir lá, tem que ir lá. Mais uma patina aí, gente. Marco, Vinícius, Tardavê, é o Wesley aí, do Barco Terri, do Brasil. É o Javane, é o Vigo. Perdeu! É o Javane, é o Vigo. É o Javane, é o Vigo. É o Javane, é o Vigo. Perdeu! Eu não sei lá, não. Não, não, não. Tompa, não. Tompa, não. Tompa, gente. Pera aí que é bom. Vamos, vamos. Não dá dois vinhos com ele. Nossa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quero ver, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até aonde ele vai pra você, mas... E aí, mano, o pombo aí? Pra fazer o quê, hein? Opa! Tem tempo que eu não ganho, senão eu consegui. Ela lançou no forró. É, né? É, né? Mas quando a minha liga deu, já era novo ainda. É, né? Novo igual ele na época, batalho agora. É. 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 Mas depois vem conhecendo aqui. Pô! Não acaba não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, vai ser com o carro que tá batendo aí. Não, por quê? Pera, tu vai ser com o carro que tá batendo aí. Olha o carro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não esteja com o dinheiro entre f importância. Ah! É isso aí, mas eu não tenho fiment. É o maio de atajo. É mais detente em caramba. É, mas eu tenho fomento. É? Mas o roteiro é mais chato. Não é bom roteiro. Demora, mas não é. Não, eu tenho paciência, mas depois... Eu também vou... Ah, é, é. Esse roteiro não tem paz. Bom, a adversária é forte. Cada bote ganhou. É, parabéns. Eu vou agradecer. Boa ideia. Depois que você está rindo aqui, olha. Bom, mas é o seguinte. Parabéns. Você vai jogar dois ou dois? Mano, ele está perdendo. Então dá dois. Jogar assim, tá? Ih, que droga, hein? Aí, mano. Você levou para ele agora, hein? Ah, velho! Ih, passou a bola. Não acredito. Ah, uma dor na 1 da bolada, né? Ele joga pela 1, né? É, mas não acredito. Tá bom. Uma dor e a 1. E agora? E agora? E agora? E agora, hein? Uma dor na 3? Ah, nada. Meu Deus. É, eu acho que a gente jogou. Sim. Vou pegar o peitão. Não dá birra desse mal. Ih, bebê! Não, nem... Não, nada. Tá fácil da tua. Eu sei que tá fácil. Quando colocou as bolas dele, vai lá. Vai pegar agora. Não, uma parte de barra. Não, uma parte de barra. Uma parte de barra. Uma parte de barra. Não é? É pra dar lá de novo, cara. É pra dar lá de novo, cara. É, a gente tá dando lá de novo, mas eu tô indo embora. É. Não tá indo pra ele, cara. Ó, ó. Que eu achei assim, hein? Ah, tem um pra ele. Vai pegar aí, rapaz. Tá perdido, meu. Agora, fez isso novo. Você mata aquele 10 ali, hein? Aí... Tem pouca pagaça e duas, rapaz. Não tem uma pagaça. Não, tem uma pagaça. Não tem uma pagaça. Não tem uma opção, não. Não tem uma pagaça. Aí, viu? Eu não vou cuidar. Uma pagaça que eu não incestei. Ah, tem que matar aí. Cara, tem que ter a dor de matar. Mas... Joguei no. Joguei no todo. Joguei no todo. Joguei no todo. Ei, acabou. Acabou, viu. Meu Deus. É. Hum, não ganhou, não. Que isso? Uuuum. Meu amigo, ele tá brigando. Ele vai para cair. Vão para cair? Ah, que isso. E agora? É no bem ou não vai no bem? Não vai no bem? Não vai no bem, Edu. 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 Ah! É bacana, né? Bora no bem, Edu. Eu tenho um acima também. Eu estou roubando, eu tenho um acima. Eu tenho um acima. Eu tenho um acima. Ah, Deus do céu. Eu tenho um acima. Tá bom, Edu? Não brinca aí. Já vai, Edu. Já vai, Edu. Já vai, Edu.